Alteração de alteração orçamental. A hora que não tem transferência de verba feito para um técnico, não tem que valida, o passo é o seguinte. Então, eu clico ali na tarefas, que é um, dois, três, que para não ver qual que é a tarefa que não tem pendente. O que é que não tem para não valida? Então, clicando na tarefa, está abrindo página, não também não é disponível. O que é que não tem disponível ali? Não tem que ter esse processo de alteração disponível. Para não fazer aquele processo, primeiro tem que assumir, que é aquele pato de cima de verde. Não está clicando em assumir, não está a confirmar, ok? Já não tem um processo para assumir, assim por diante. Então, tudo que é esse processo que mantém, primeiro tem que assumir-se antes de fazer validação. Fazendo primeiro o processo assumir, agora não está a passo, agora não está bem valida aquele processo, ok? Já não fica com o treze. Então, não está a fazer um sobre como de texto. Então, eu estou clicando na minha tarefa, e está para selecionar o que é que o parceiro não tem que assumir. Então, eu estou clicando ali na ver, executar processo, que é iniciar processo de técnico, então, na minha, executar processo, eu estou clicando na executar processo, e está bem abrindo tudo aquele passo, o que o técnico dá, para fazer alteração orçamental. Então, é o processo, descrição que coloca, rubrica que entra, e o único que essa barra reforça. Depois, está aparecendo ali, sim, que é o anexo que ele coloca, que é para onde é, e está aparecendo, sim, valida ou rejeita. Nesse caso, está valida. Na observação, é co-obrigatório, simplesmente ele coloca. Por exemplo, ele, sim, conforme a deliberação, deliberação, conjunta, todos os conselhos. Daqui a riba, então, clique na seguinte. Clicando na seguinte, o que é que a minha, está fazendo? A minha, está valida, mas que o processo de alteração orçamental já está pronto. A minha, está disponibilizando imediatamente na rubrica. Então, clique a parte. Então, ele está gerando um cabimento, se quiser dizer que já foi efetuado, com sucesso. Então, clique a passo para valida alteração orçamental. Se não quiser fazer outro, não é disponível. Não está assumindo, por exemplo, esse processo de 27, clicando ali, confirmar, para confirmar que aquele processo, no setor não assume também. Se quiser, não pode dar a tudo confirmar. Nesse caso, depois dá a tudo confirmar. Tendo em conta, que é um processo orçamental, que o nosso técnico faz. Então, se calhar, não está assumindo tudo e quando não está bem, valida, não está valida também tudo aquele processo de alteração orçamental que foi feito para a técnica. Então, clicando ali, agora, ele está aparecendo nas minhas tarefas. Ou seja, aquilo que me assume, o que é que me entende para mesmo fazer. Então, nunca tenho nada disponível, então clique ali na minha tarefa, ele está dando tudo o que é processo. Não está escolhendo, por exemplo, aquele primeiro 27 que não tem hoje. Não está cliquendo naquele ícone azul de play que significa executar. Está abrindo todas as informações ali. Ok? Está abrindo todas as informações. Não está cliquendo na aprovar. Ok? Clicando na aprovar, não está cliquendo na seguinte. Clicando na seguinte, não está valida aquela operação que não tem já pendente de processo de alteração orçamentária. Mas, atenção, o que está verificando, está verificando tudo. Sempre, está bem ali na outra vez. Clique ali na executar, abre aquele nosso processo e depois confirma aquele processo de alteração orçamentária. Ok? Colocando ali, está tudo ok. Já verificava antes. Então, está cliquendo na seguinte. Então, outra vez também, aquele processo de alteração orçamental de aquele centro de custo que está fina com 0, 1, 0, 2. Então, já está feito. Então, passa também para a próxima alteração. Vem a tarefa. Clique em executar. Sistema de recarrega. Depois, verifica se tudo procedimento de inscrição ou rubrica está tudo direito. Caso está direito. Clique ali na aprovar. Clique ali na seguinte para não valida nossa operação. Então, só obrigado que ligue nosso processo para a validação de alteração orçamentária efetuada pelo técnico. Na alteração orçamentária eu tenho duas etapas. Uma que é pedido, quem está colocando o sistema, e validação que é avaliador, quem é que está da clique superior para a validação. Obrigado.